A nossa teologia deve promover mais evangelização, a nossa teologia deve promover cada vez mais proclamação de Deus dentro da igreja, mas também fora da igreja. Porque é preciso um grau de habilidade teológica grande para edificar a igreja, é verdade, mas você também tem que ter a mesma sensibilidade para você pregar lá fora. Agora, você saber quais são os questionamentos que o mundo está levantando e identificar na palavra de Deus a resposta que você pode oferecer a esse mundo que está perdido, que sabe que está perdido, mas que é um mundo cego porque não consegue ver a luz que pode o iluminar. Se nós somos a luz, e se Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós precisamos fazer com que essa luz brilhe. Eu tenho uma bronca muito grande de teólogos que são muito sectaristas, que produzem numa linguagem que só crente pode entender, que produzem conteúdo que são muito nichados. O evangelho não é nichado, o evangelho não é sectário, o evangelho é para todos, para alcançar de todas as tribos, povos e nações, aqueles que são de Deus. E para fazer com que eles sejam despertados, para que haja isso, nossa pregação deve ser mais fiel à palavra de Deus. Para fazer isso, nós temos que ser mais criativos. E tudo isso está dentro do grande conjunto de fazer teologia, porque, como eu falei no começo, fazer teologia é simplesmente pensar nas coisas de Deus. Tirar conclusões com base na palavra de Deus. O grande problema é que a gente para aí, e a gente não operacionaliza isso para fora de nós. De maneira que o ímpio possa reconhecer o seu pecado por meio da nossa pregação e render-se a Jesus.